G2A.com, the best videogame store ever! Olá a todos aqui quem vos fala o Deiser no vídeo e estou aqui para o Evolution Soccer 2017 E temos logo a imagem de Camp Nou aqui em Barcelona Excelente, excelente Malta, o PES este ano oficialmente a equipa do PES vai ser o Barcelona Vocês sabem a capa em tudo vai ter os jogadores do Barcelona Já o ano passado tinha do Neymar Mas este ano eles têm a equipa oficial o Barça Vamos pôr a start e vamos ver como é que vai correr esta primeira vez no PES Eu espero que corra bem, ok vamos jogar em casa Que equipas é que nós temos? Temos o Atlético de Madrid, temos o Arsenal, temos o Barcelona 5 estrelas no 24 de ataque, oh my god Temos Boca Juniors, River Plate, Corinthians, Flamengo E temos duas seleções com a Alemanha e a França No caso, eles são muito parecidos A Alemanha, peraí, a Alemanha tem... Oh my god, a Alemanha não tem 5 estrelas Nem a França, ok O que quer dizer que não deve haver seleções com 5 estrelas, ok? Pronto, nós vamos jogar aqui com o Barça E vamos jogar contra... Contra quem? O Arsenal Vamos jogar contra o Arsenal, vá, vamos pôr assim Ok, vamos ver os equipamentos das equipas Temos aqui Neymar e Merzaker Os equipamentos estão bacanas porque são os atuais Temos aqui o Amarelo E o Vermelho Do Arsenal Vermelho e Branco Vamos pôr os originais Estádio Camp Nou, isto está lindo Plano de jogo Deixem-me lá ver se os jogadores estão atualizados Para já não estão Não estão atualizados Isto porque Daniel Laus ainda está no Barça Ele que já está quase há um mês e tal Ou mais Na Juve Quem é que eu posso pôr aqui? Deixem-me lá ver Para já temos ali o Ter Stegen A guarda-redes Eu tenho que pôr o Bravo Cláudio Bravo que deve estar praticamente de saída Para o Manchester City Temos aqui 92 Soares 94 Messi E 90 Neymar Pensava que o Neymar ia ter 92 ou 91 Mas pronto Buscai os 83 Não temos ainda o André Gomes No banco do Barça Se não me engano Deixem-me lá aqui confirmar Não temos ainda o André Gomes no Barça Isto é mau Isto é mau Buscai os 83 É fraquíssimo É fraquíssimo Na equipa do Arsenal Temos então Peter Sheer Nacho Monreal Costinelli Mertzacker Bellerin Temos ali quem? Temos o Chamberlain O Ozil O Ramsey O Alexis Sanchez Ok É uma equipa A deles está atualizada Mas a do Barça não está Pronto É um ponto a menos Na minha opinião Para o PES Ok Vamos aqui a definições Intermédio Amador Vamos pôr intermédio Se não isto está barraca Vamos pôr 7 minutos Vamos pôr 3 alterações Condição física De fora Vamos pôr ela alta E aqui a do Barça também alta Lesões ligado Ok Ponto a pé de saída Vamos ver Vamos pôr Vamos pôr Vamos pôr Vamos pôr Com os gráficos Vocês sabem Muito muito bonito Os gráficos De pés Ai Eu nem só os adeptos E tudo A cantarem o hino Ai Lindo Lindo Até estou a arrepiar mal Até estou a arrepiar todo Oh my god Superbo Este peste deve estar muito fixe Também não é muito difícil de estar melhor que os outros Estão os nossos suplentes Estão os nossos suplentes Temos ali Tercegan Masip Vermalen Vermalen que já está na Roma Jogou já contra o Porto Pai há 2 semanas Ele ainda aqui está no Barça Infelizmente está desatualizado Oxalá eles atualizem Quando o jogo sair oficialmente Ok Pronto Cláudio Bravo Nosso guarda-redes Ele deve estar de saída para o City Para os que vocês já sabem Aí está a bola do pés Ok Para já está muito bonito os gráficos Estou a gostar bastante A ver se eu não me engano aqui nas teclas Come on Ele vem logo a bola assim Bora Ai Jesus é Não consigo fazer nada agora Nós temos que marcar aqui uns golos Que é para vermos Como é que é as cutscenes As comemorações Estão parecidas Estão iguais Bora Isso Solta já aqui para Messi Léo Messi Léo Ui Busquiz Olha Ai Jesus é Busquiz não Suárez Ui caraças Bora que ele vai já atacar Mas nós temos aqui o Macharano Bora Solta Bora Suárez Ai a bola quase que ia à baliza Quase que foi à baliza Estão lá a ver aqui o remate Estão lá a ver aqui o remate Ganhamos a bola Vamos passar a A câmera A câmera não A repetição Está Peter Shee Ai é com cada remate isto Ganha a bola de cabeça Bem jogado Isso Neymar Primeira Ai a grande avô do Peter Shee Grande avô do Peter Shee Ai não sei Vocês viram este lançamento do Peter Shee Ai quase que ia de mobilizar a outra Agora Meu Deus isto parecem canhões autenticos os lançamentos Bora Ah Ainda é de Ainda é do 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 Arsenal Bora A ver se eu Já fiz aqui dois remates Um à figura do guarda-redes Aí Está a ver mano Agora não saímos daqui Eles não tiram a bola daqui Calma Ui 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 Cruzamento Ai não me digas que vão marcar gol Está a ver Bem jogado Jordi Alba Passar aqui para Neymar Neymar Bora Bora Como é que eu adianto aqui a bola Neymar já não ataca Neymar Bora Ai zero Para o Messi Vai ficar com ela Ai ó Raquetitos Tens a bola ai ao pé de ti Nem vais à bola nem nada Bora Neymar Chuta de primeira Ai quase que ele meteu a bola lá dentro Ai o Neymar está igual O Neymar está igual malto Está igual Está igual Muito fixe Olhem só o instrumento de Neymar Pau Chuta de primeira Ai a mano Peter cheia quase que meteu a bola lá dentro Ai olha só Os catecinhos estão fixe Os catecinhos estão fixe E agora como é que se mata Ui Ai olhem já não tem aquelas bolinhas Agora tem mesmo a risca E agora não sei como é que se marca aqui os cantos Vou pôr assim Acho que isto foi com um bocado de força não Não Já põe o tapete de bicicleta do Iniesta Oh my god Bora Acima de tudo vamos tentar-me desdivertir aqui com este gameplay Isso Bora Soares Ui ui Colou O que é isto? Celebração 1, 2 ou para celebração 1 Ui Olha só a celebração aqui de Soares Ai é mesmo fixe Luís Soares a fazer aqui o primeiro golo Ai como é que o Soares apareceu ali sozinho Que é comemorar com os jogadores do Barça O MSM Aí está Messi Soares E Neymar Nice Só temos aqui o primeiro golo E uma comemoração muito fixe 21 minutos Primeiro golo do Barça Oxalá o Arsenal não o recupere Ui Olha Zé Ui Solta Chuta Oh my god Podia ter feito tão bem Podia ter feito muito melhor do que isto Foi rematar Pensava que o Merdo só queria ir à bola Oh my god Bora Peter cheguei a bater o pontapé de baliza Vai ser curtinho 5 rematos para o Barça 0 rematos para o Arsenal O Arsenal que ainda não fez Nada Ui que corte-me Bora Raquetitos Chuta de aí Os rematos daqui vão ser para a baliza Olhem Bola oposta Oh my god Os rematos aqui de longe estão super fáceis Estão super fáceis A gente pega na bola Tings Olha para isto Pau Bola oposta Era um golaço Peter cheguei a via Bora Ui 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 Calma Se a gente ficar Ai men Partiu aqui o Neymar todo belarino Bora Levanta-te mas é men Levanta-te mas é que isto não há faltas Ui Calma Bora Ai o senhor árbitro deixa-te jogar Deixa-te jogar Como é que é possível adivinhar o que eu ia passar ali ao Suárez Isso Foz 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 Olha My god My god Bora Ganha a bola de cabeça Raquetitos Isso Busquês Meu jogado Neymar Passavas logo ao Neymar Suárez Mas é falta É falta para nós E agora como é que se vai marcar aqui os... O livro Ai olha para isto É da obstrução Como é que se marca agora aqui os livros Aí está Messi Messi Calma Vou pôr assim Diz que isto é muito É nem sei como é que se marca aqueles livros Está primeiro remate de Lionel Messi no jogo Bora Messi aqui ainda não apareceu Olhem só aquilo fica pintado ali no chão A risca do livro Ficou ali pintada no chão Na relva Muito é fixe Por acaso estes pormenores estão... Estão bacanas Olha aí Tens de fazer logo o corte Busquês E os cortes de carrinho aqui são complicados Ui Bora Como é que vai tirar a bola daí Vem Cláudio Bravo Bora Bora Chuta Salve a Algeiazinha para estes remates Bora Nina esta Logo aqui do meio campo Bora Solta já Solta Suarez Primeira Ai José Como é que é possível Está a jogar muito o Barça Está a jogar muito O Barcelona deve ser a melhor equipa do jogo Passo certeza Deve ser o Barça e o Real Madrid Talvez o Bayern Munich também Seja uma das melhores Bora Grande roubo de bola de Neymar Ai oh Neymar Ui Ui Quando eu corte-me Ai marcou falta Falta de que senhor árbitro Ai amarelo logo Ai é o senhor árbitro Amarelo E o Ramsey tem o cabelo branco com o testubal Ai isto nem é falta Ele deu na bola Ele deu primeiro na bola Bora lá Bora Ganha de cabeça Isso E por que é esta bola Messi É agora Messi É agora Messi Bem jogado Messi Fugir aqui ao defesa Bem jogado novamente cacetado Ai então senhor árbitro Olha Isto parece o jogo de repente corta a bola Aí está Messi E o Messi está igual Está igual o Messi Olha aí os catecinos eles irem para o balneário E o Mertzacker parece um robô Ok O Arsenal está com mais posse de bola Mas isso não Não Às vezes a posse de bola não ganha os jogos Vocês já sabem O resultado final em conta 1-0 para o Barça Bora lá Soares Ui Ui Quem não roube de bola Chuta Gol da golo Ai o que é isto Estes remotes vão ser para a baliza malta Olhem só Columeração completa Ai mas que combinação é esta mano Olhamos aqui a bola Chuta para o outro lado do guarda-redes Ai ai os remates aqui estão bem da faça Estou sincero Os remates aqui também estão muito fáceis Um remate aqui e quase uma equipe Vai sempre para a baliza Por isso É muito mais fácil Bora Ai 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 Acaba lá ai lindo Mosquês Ai José Estou assim a estar no ar É que não Bora solta a bola para o Neymar o Jordi Ui E agora para apanhar aqui o Chamberlain Oi Oh my god Olha ai Bem jogado Rakitic Não foi o Rakitic foi nesta Agora é que é o Rakitic Isso Mete já no Messi Mete já no Messi Messi Solta Isso Está fora de jogo Ei Oh Soares Soares Você está mais acampado que sei lá o que Ok Fora de jogo aqui para o Soares 2-0 Nice Ui Ganha ganha Piqué Bem jogado Piqué aqui a subir nas alturas Bora Olhem aqui o remate vejam Isto vai ser para a baliza Isto vai ser para a baliza Isto vai ser para a baliza Os remates de longe Ai Olha para isto O Peter achei que tem força de um Sobre-humana Olha para isto Um bocada passo com a mão Aparecem remates Canhões autênticos Bora Corta Olha ai Bem Piqué Bem jogado Bora Soares olha o Neymar O que é que acabou o Neymar Ai Ficava assim soladíssimo Neymar Lindo Ganda corte Marcou falta Outra vez Isto é só faltas Sorte na bola primeiro Sérgio Busquês aqui a fazer falta Sobre o Cochlin Ai Come on Como é que é possível malta Acham que isto era falta Não era Bora Três faltas para o Barça Uma falta para o Arsenal Bora Grande Soltou bem a bola Isso Busquês Devolve Ai o que é isto Neymar Estás de maluca ou o que Bora Neymar Neymar Chuta Ai a bola à figura do guarda-redes Calma Isso Malta ali estes lançamentos do Do Peter Sheppard Parecem remates Isto é só rir Bora Ai 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 Corta a bola dai Corta já olha ai Bem Busquês Bora Oh my God 69 minutos Diogo Anda a corte Aqui Rakitic Bora Bora Soares Passar aqui para Neymar Neymar Bora Neymar Entra já Neymar Cruza Não Messi Ai a falhou Capesamento Ai para fora Ai ai Era um golo com o Messi Eu queria um golo com o Messi também Oh man Que jogada aqui de Neymar Pela esquerda Pela esquerda E Messi Não conseguiu Nem na recarga Nem no Posso que eu faltar aqui o primeiro golo Bora Isso Isso Suárez Ai meu Deus que vai chover Ainda começa a chover aqui durante o estádio A estar assim na atmosfera Bora Rakitic Bem jogado Bora Neymar 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 cruza Cruza Neymar Ai a ser Bora Ganha Oh Messi E tu nem estás a aparecer no jogo Curti a ter aqui o Real Madrid Que era para ver também como é que está as caras do Cristiano Ronaldo Do Bale e isso Devem estar bacanas também Oi Então ninguém tirava lá este cajo Bora Isso Iniesta Solta já Bem jogado Bora Suárez Ai esforça-te lá uma beca Suárez Come on Isso grande acorte Ai não ficamos com a bola Bora Ai o Rakitic vai para a rua malta O Rakitic vai para a rua Não há hipótese Vai para a rua Segundo amarelo Vermelho Expulsão do Rakitic E o Rakitic vai tomar banho mais cedo A refilar ali com o Ozil Deixem-me lá ver como é que foi falta Curti o pormenor do Ozil a deslizar Olhem só Está bacana Há pormenores aqui no pés Estão muito fixos Vermelho Segundo amarelo A acumulação de cartões Aqui para o Rakitic E se expulso Bora Isso Iniesta Solta já Bora Já temos quase um jogo seguro Mantivermos assim Bem Mascherano Oh man Ui Ui Eia man Aqui os cortes De carrinho Força eu não sei Os cortes de carrinho e os rematos de longe Bora Mete já Aí Era para pôr no Neymar Mas não sei porque foi lá o Soares Vai soficas que a bola aí Calma Vai acabar o jogo Vai acabar o jogo Tempo de compensação Já passámos tempo limite Vai ser falta Ou vai acabar o jogo Não vai acabar mesmo o jogo 2-0 Não 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 Aliás foi falta para o Arsenal Pensava que tinha acabado mesmo o jogo Ele não deu a dupla pita é verdade Mas vamos ver se o Arsenal ainda marca aqui um golo Calma 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 Davi Ui, ui, partiu ali o meu defesa todo. Ganha. Isso. Nem mora. Bora para o ataque. Acabou o jogo. Sobe ao gesto. Malto 2-0. Olhem só. Mertzacra a falar aqui com o Cazorla. Ali eles a refilarem com o outro. E aí está ali a pôr a mão. Aqui está a Daniel Lauz a despedir-se então aqui dos adeptos do Barça. Uma vitória sobre o Arsenal 2-0. O que é isto? What? Aqui está o primeiro golo. Ok. Suárez a marcar aqui o segundo. Neymar aqui também construiu uma jogada soberba para Messi. Mas o Messi não marcou. Malto, espero que tenham curtido este gameplay de PES 2017. Eu vou trazer PES para o canal quando sair oficialmente. PES e FIFA vão ser dois jogos que eu vou trazer para o canal. Este foi só a demo. Olhem só. Aí está. Para nós comprarmos. Bónus da pré-reserva digital. Temos pontuação para abrir bolas e não sei o que de ball offering. Build your team. Create your legacy. Aqui com o belo símbolo do Barça. Malto, espero que tenham curtido. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Se quiserem mais vídeos de PES. E digam o que acharam também do PES 2017. Se estão a curtir. Se estão à espera de melhorias. O que é que acham. O que é que acham que vai ganhar a FIFA ou PES. E é isso, malto. Um grande abraço. Portem-se bem. Obrigado pelo todo o feedback que vocês têm dado. Continuem a subscrever o canal. E é isso. Portem-se bem. Tchau.